Só você, mais ninguém, pode me ajudar Fazer passar o mal que eu te fiz Sem você descobrir que falta faz valor Eu sei que errei, mas ouça por favor Infantil, bloqueio você por noites de prazer Mesmo assim, você me deu carinho, amor O coração me diz que você não me esqueceu Diz, como um beijo que entendeu Vós, sou do que eu quase desfiz No fundo eu sei, o teu olhar me diz Que você me perdoou Diz, que o que aconteceu passou Nós, juntos temos tudo a ver Eu faço tudo pra você acreditar Confiar em quem também sofreu Daqui pra frente é só você e eu Hum, infantil Troquei você por noites de prazer Mesmo assim, você me deu carinho, amor O coração me diz, que você não me esqueceu Diz, como um beijo que entendeu Nós, sonho que eu quase desfiz No fundo eu sei, o teu olhar me diz Que você me perdoou Diz, que o que aconteceu passou Nós, juntos temos tudo a ver Mais uma vez E peço amor Diz, que você não me esqueceu Diz, como um beijo que entendeu Nós, sou do que eu quase desfiz Diz, que você não me esqueceu